Primeira entrevista. O que é suposto a fazer aqui? Vai lá, como é mistelgível, pá! Querida... Estrina, obrigado por... A sua letra de... O que? O que é, homem? E este diz o quê? Isto é difícil de ler assim. Bora lá. Calma. Quem és tu? Este não é aquele gajo que me estava... Não. Estou muito a mal com caras. Espera. Espera. Como é que eu... Os bloqueei em bónus, ok. E o bónus dá para saber o que é? Ok, estamos aqui. E aqui? Estão. Não queres ir? Ok. Ah, é lá que ainda não pode ir muito longe. Vamos. Não entendi a minha mãe, eh? Sim. Vamos, rápido. Eu vou estar aqui para ela. Bem. Posso pegar o meu casaco? Não. Olá, Jody. Vem. Olha o Green Goblin. Olha o Green Goblin. O Green Goblin. Nem sequer és de uma boa, pá. Oi? Não dá para sair. Vamos lá ver o que acaba aqui. Ok. Folhas. Não dá para agarrar. Mais documentos. Não há nada de especial, então. Já brinquei com isto? Ui, desculpa. Não estava a perceber. Estava aqui. Tente a ver onde é que tinha o telemóvel. E agora a ver. Você gostou? Você pode ter. Se quiser. Não preciso. Obrigado. São livros bem assustantes. Para ser honesto, eu não li todos. Como é você? Você gosta de ler? Ui, caraças. Enganei-me. Estava a tentar empurrar o coiso. 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 Já me sento. Deixa-me só ver o que é que está para aqui, pá. A miúda não pode ter ADHD. Isto é uma foto de um evento paranormal que eu estudi. Aquela mesa mudou 5 milímetros em 3 dias, em sua própria. Estava a tentar empurrar o coiso. Estamos filmando o coiso e acertamos as imagens para poder ver o movimento. Se calhar o chão estava inclinado, não? Essa é a minha esposa, Helen, e a minha filha, Laura. Minha filha está a sua idade. Jody, meu trabalho é estudar eventos estranhos e tentar explicar eles. Como as coisas que acontecem em você, né, Jody? A sua mãe me diz que você tem um amigo invisível. Esse amigo, ele está com você há muito tempo? Vai levar com os ondas a terceira vez, amigo. Ah, era no círculo agora. Tem que responder? Ah, agora é para fazer o X. Agora sim, era os ombros. Aquela só está a responder com os ombros. Ah, não. Você pode dizer-lhe de fazer algo? Sim. Qual é que é o menos violento? Este está longe de todos, não afeta ninguém. E está visível para ele. Vá. Não. Não. Eu não sei o que não sei o que fazer. Ninguém faz. Exato. Ele é como um leão em um caixão. Seguimos juntos. Ele não pode sair. Isso faz-lhe muito frio. Não é minha culpa. Eu também quero que ele vá. Pode ser realmente assustado às vezes. Ele fez isso para você? Não. Não. Isso foi os monstros. Os monstros? Não sabia que isto tinha monstros, pá. Ora bem. Recusei-me a desenhá-lo. Sim. E mostrei-vos poder. Ok.